O ministro é gostoso, mas é perigoso, sem saber amar Ficar sem amor é possível, sei que derrubir e não posso Saindo de New Milford aqui, ó Entrando na estradinha do mato New Milford, bro Jorge Matheus aqui, ó Perigoso Nós dois nunca preciente, tá? De aparecer do neve Não é foto não, mulher Faz pose pra foto aí Mãe, é foto? Faz pose Tá filmando, né? Aí, boa